A cada lugar teu Deja-te em mim A cada lugar meu Tento entender o que a vida nos faz tirar Temos de esquecer a mágoa Não guardar-se o que é bom de me agarrar Pensa em mim Porque és o que eu te dou Deja-te em mim Deja-te de melhor eu sou Sem ter defisas Me façam falhar Nesse lugar mais dentro O que só chega Não tem medo de navegar E foi em mim Que hoje o tempo tem Não tem medo de navegar Não tem medo do que já foi E até o que virá E até o que eu tinha Diz que vais guardar e abraçar Tudo o que eu vou Diz que a vida muda os nossos sentidos E o mundo nos leve Para longe de nós Que o meu tempo pari só por ti E o meu tempo pari só por ti E o meu tempo pari só por ti Eu vou guardar Eu vou guardar Em cada lugar teu Acorado Em cada lugar meu E hoje apenas existe Me faz acreditar Que eu vou chegar contigo Quando eu só chega Não tem medo de navegar E a vida muda os nossos sentidos E o mundo nos leve Para longe de nós Me faz acreditar É a vida muda os nossos sentidos É a vida muda os nossos sentidos E hoje apenas fiz, falta acreditar, que eu vou chegar contigo, só chega que eu tenho medo, falta dar. Obrigada!